O Saber Direito desta semana você aprende sobre os fundamentos da tributação. Quem apresenta o curso é o advogado especialista no tema Cléusio Santos Nunes. Nas aulas ele ensina a identificar os tributos existentes no Brasil e as garantias do contribuinte. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu me chamo Cléusio Santos Nunes e nesta nossa segunda aula nós vamos abordar um outro tema relacionado aos fundamentos da tributação. Refiro-me ao conceito de tributo e às espécies de tributos que são reconhecidas no direito brasileiro. Na aula anterior eu tratei dos fundamentos da tributação que estão localizados fora do direito positivo, portanto do direito legislado. Tratamos do princípio do benefício, princípio do sacrifício comum, tratamos também do princípio da capacidade contributiva e os desdobramentos em torno do princípio da capacidade contributiva, como progressividade, regressividade, proporcionalidade, seletividade, pessoalidade, teoria da igualdade horizontal, da igualdade vertical. Pois bem, todos esses fundamentos, de alguma maneira, estão relacionados com o direito tributário na sua perspectiva positivista, isto é, um ordenamento jurídico tributário construído pelo direito. E no caso do direito brasileiro, o sistema de tributação, ele está inserido no texto da Constituição Federal. Todos aqueles fundamentos que nós vimos no encontro anterior, na aula anterior, esses fundamentos, de alguma maneira, vão se entrelaçar com as previsões que a Constituição faz a respeito do direito tributário e os desdobramentos das regras tributárias que vêm a partir da Constituição Federal. Observe-se que, no caso do Brasil, desde 1965, com uma reforma que houve no direito tributário brasileiro, houve uma melhor sistematização da tributação no texto da Constituição, antes de 1965. Não que não existisse, na Constituição brasileira, previsões de institutos tributários, alguns impostos, algumas taxas, estavam previstas no texto das Constituições anteriores. Mas a sistematização, por meio de nichos econômicos para tributação, uma melhor previsão de quais as espécies tributárias seriam possíveis de serem exigidas no direito brasileiro, e algumas limitações na atividade de tributação ficaram mais bem definidas na reforma de 1965, que foi feita pela Emenda Constitucional nº 18. Então, costuma-se falar que o direito tributário brasileiro, propriamente dito, quer dizer, um direito tributário formal, estatuído no texto da Constituição, decorre desta reforma de 1965. Após a reforma de 1965, houve outras Constituições no Brasil. A Constituição de 1967, que foi alterada por uma emenda constitucional, a Emenda nº 1, de 1969, e essa emenda à Constituição praticamente refez a Constituição de 1967. Mas, com relação ao sistema de tributação, não houve muita mudança. Portanto, a reforma de 1965 pode ser considerada um marco na criação de um sistema formal de tributação nas Constituições brasileiras. A Constituição de 1988 manteve, em linhas gerais, a reforma de 1965. Por isso que nós podemos considerar que o sistema tributário nacional da atualidade é um desdobramento, um aperfeiçoamento do sistema tributário iniciado com a reforma praticada pela Emenda Constitucional nº 18. E o que a Constituição de 1988 efetivamente estabelece com relação aos fundamentos da tributação? Como eu disse, adotei como critério de fundamento da tributação um tripé, três eixos. O primeiro, os fundamentos que se encontram fora do direito positivo. Portanto, fora do ordenamento jurídico tributário. Em seguida, e é o que nós vamos abordar nesse segundo encontro, é o conceito de tributo e algumas de suas espécies. Em um terceiro momento, iremos trabalhar com as chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar. Especificamente para essa aula de nº 2, irei abordar dois temas importantes. Um desses eixos que eu me referi a pouco, que é o conceito de tributo e as espécies tributárias. Mas não todas as espécies. Observe-se que no caso do direito brasileiro, é reconhecido que existem cinco espécies de tributos. Os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Nesta aula 2, nós iremos apenas abordar o conceito de tributo e três dessas espécies. Quais sejam os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A Constituição de 1988, no artigo 145, se refere a quem pode, efetivamente no direito brasileiro, instituir tributos. Portanto, o artigo 145 da Constituição diz algo mais ou menos assim. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir os seguintes tributos. Quando a Constituição Federal se refere a esse vocábulo, tributos, e utilizando inclusive o plural, sugere, para quem lê o texto, que está a Constituição se referindo a algumas espécies de tributos. Portanto, nós podemos concluir que tributo é um gênero do qual decorrem algumas espécies. No artigo 145 estão mencionadas, talvez, as espécies clássicas de tributos, que são os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Agora, o conceito de tributo, ele não é um conceito intuitivo. Claro, que nós todos temos alguma noção do que significa tributo. Todo mundo é, de alguma maneira, exigido para o pagamento de tributos, desde um bem que consumimos até aquilo que temos é tributado. Vimos, na primeira aula, com relação aos fundamentos da tributação, que a partir do princípio do sacrifício comum ou do sacrifício igual, todos são obrigados a pagar tributos para manter a burocracia estatal. Portanto, a ideia de tributo, ela pode ser até intuitiva. Todos têm alguma noção, alguma compreensão do que tributo significa. Mas não pode ser assim. Se cada um tiver uma opinião subjetiva sobre o que se refere tributo, ou o que tributo significa, é possível que essas opiniões se entrecruzem, dividam e não se chegará a um entendimento. O direito parte sempre do pressuposto, da ideia de segurança sobre os institutos que ele lida. Não é compreensível, não é aceitável, ou talvez não seja desejável para o sistema jurídico, que opiniões subjetivas, cada um tendo o seu ponto de vista a respeito dos institutos do direito, não é desejável, portanto, para o direito, que essas opiniões fiquem se entrecruzando, se entrelaçando. Isso resulta em insegurança no sistema jurídico, de modo que a autoridade pública pode entender que tributo é uma coisa, o contribuinte outra, e assim por diante. Por isso, é papel do direito definir em que consiste tributo. Essa definição é uma forma de trazer segurança, é uma forma de trazer estabilidade, a respeito de um conceito tão importante para a relação entre o indivíduo e o poder público, que é exatamente o conceito de tributo. A legislação brasileira define tributo. Essa legislação é o Código Tributário Nacional. Mas para falar do Código Tributário Nacional, para que se tenha uma compreensão adequada a respeito dele, é importante que se faça um breve resgate histórico de como é que surge esse Código Tributário Nacional no direito brasileiro. Com a reforma de 1965, que eu me referi há pouco, foram estabelecidas diversas normas na Constituição a respeito de tributação, e essas normas foram regulamentadas por meio de uma lei que se chama, ou melhor, por meio de uma lei que tem o número de 5.172, de 1966. Portanto, um ano depois da reforma constitucional de 65. Essa lei 5.172, de 1966, foi batizada no ano seguinte, em 1967, por um ato complementar, ato complementar de número 36. E esse ato complementar batizou a lei 5.172, de Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é uma compilação de regras a respeito de tributação, que se iniciam no texto da Constituição Federal e são regulamentadas nesta lei 5.172, chamada de Código Tributário Nacional. Bom, daqui para frente, eu acho que posso me referir a essa lei como Código Tributário Nacional, ou às vezes com a sua sigla, que é CTN. CTN, portanto, Código Tributário Nacional. Esse Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. E o que vem a ser a recepção no direito? Significa que determinadas leis, determinadas normas, que foram elaboradas sob a vigência de uma Constituição anterior, elas podem ser aproveitadas por uma nova Constituição. Foi o que aconteceu com o CTN. Embora tenha sido ele elaborado em 1966, e a Constituição vigente é de 88, a própria Constituição Federal, no ato das disposições constitucionais transitórias, recebeu o Código Tributário Nacional, enquanto não vier uma outra lei, disciplinando as regras gerais de tributação, que hoje estão contidas no Código Tributário de 1966. Portanto, é perfeitamente aceitável esse Código Tributário. Alguns pontos realmente são incompatíveis com a Constituição de 88, mas quando isso acontece, no direito tributário ou em qualquer outro segmento do direito, ocorre a chamada não recepção da norma, que é incompatível com a Constituição vigente. Mas, em geral, o Código Tributário, ele é plenamente compatível com a Constituição de 88. Muito bem. E é esse Código Tributário Nacional que no seu artigo terceiro define tributo. Nosso objetivo é estabelecer o conceito de tributo no direito brasileiro. Tributo, de acordo com o artigo terceiro do Código Tributário Nacional, é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse conceito de tributo, falado dessa maneira, pode parecer, em princípio, um pouco fechado, hermético, mas não é. O conceito de tributo é um conceito razoavelmente simples. O que nós precisamos é desdobrar esse conceito, entendê-lo por partes e, a partir desse entendimento, se chegar ao exame das espécies de tributos que existem no Brasil. Primeiramente, o conceito de tributo diz que é toda a prestação pecuniária compulsória. Bem, prestação pecuniária é toda a obrigação que se resolve em dinheiro. Compulsória, porque não é uma obrigação que se contrai a partir da vontade das pessoas. Não se paga tributos porque adquirimos algo, algum benefício em relação ao Estado. No passado, até já foi assim, conforme as explicações que eu dei a respeito do princípio do benefício. Mas, modernamente, pagam-se tributos porque a lei obriga a pessoa a pagar. Portanto, a ideia de tributação e de prestação pecuniária compulsória está alicerçada não exatamente na vontade das pessoas, mas sim a partir de imposições legais. Cabe ao direito definir quando que alguém será obrigado a pagar um tributo. Portanto, essa é a primeira parte do conceito. A segunda parte do conceito fala que deve ser essa prestação pecuniária paga, resolvida, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Em princípio, pode parecer alguma redundância, já que se trata de prestação pecuniária e a palavra pecúnia tem a ver com dinheiro, moeda. E, logo em seguida, o conceito diz que é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Embora possa parecer uma redundância, é possível se obter alguma explicação do porquê que o conceito de tributo enfatiza que deve ser em moeda o pagamento dos tributos. Isso por quê? Diferentemente do que aconteceu no passado, os tributos devem ser pagos em dinheiro ou algo que expresse dinheiro para evitar a ideia de se pagar tributos por meio de serviços ou qualquer outro tipo de atividade. Mas está chegando uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ouvi-la e, em seguida, eu completo essa ideia. Como se diferenciam tributos de multas? Bem, há uma diferença fundamental entre tributo e multa. A diferença está no fato que dá origem a um e ao outro. O conceito de tributo estabelece que o tributo não pode significar uma sanção de ato ilícito. Isso porque a tributação tem a vocação de recair sobre atividades que são consideradas lícitas. E só pode ser assim. Não faria sentido que o Estado buscasse ou pretendesse por meio da tributação exigir valores das pessoas por conta de ilicitudes. Seria uma ideia, talvez, bizarra, esdrúxula, inconsequente, de se admitir que o Estado seria uma espécie de sócio da ilicitude. Não faria nenhum sentido. Portanto, as pessoas são obrigadas a pagar tributos em razão de atividades lícitas que praticam. É diferente da multa. Nas multas, pagam-se multas em razão de atividades ilícitas que eventualmente tenham sido praticadas. Ora, o direito não deseja que se pratiquem ilicitudes. Aliás, na convivência social, a ilicitude é reprovável. Não se deseja eticamente que as pessoas tenham um comportamento que desrespeite a legalidade, mas sim que as pessoas cumpram a ordem jurídica da melhor maneira possível. Mas se eventualmente acontecer de alguém praticar um ato ilícito, uma atitude ilícita, e ato ilícito ou atitude ilícita é aquela que desrespeita a ideia de legalidade, fere alguma lei, pode existir uma consequência e a consequência será o pagamento de uma multa. Portanto, a multa, ela decorre de atividades ilícitas que são praticadas. Os tributos, diferentemente, decorrem de atividades lícitas que são praticadas pelas pessoas. Ambas são receitas, tanto os tributos quanto as multas, mas a origem dessas receitas públicas é diferente. uma está alicerçada em atitudes lícitas, o tributo, e a outra em atitudes ilícitas, que é a multa. Mas eu estava me referindo ao conceito de tributo, estabelecendo, primeiramente, que a ideia de tributação está alicerçada no pagamento de uma obrigação de forma pecuniária, portanto, em dinheiro, ou em algo que possa ser expresso em dinheiro. E a ideia do Código Tributário Nacional, quando define tributo em dizer que a prestação pecuniária deve ser expressa em moeda, é para reafirmar a ideia de que não se pagam tributos por meio de outras atividades, por meio de serviços ou por algum tipo de reconhecimento honorífico em relação a alguém, o que daria uma ideia de privilégio, e aí a pessoa estaria dispensada do pagamento de tributos em razão de algum título, alguma distinção honorífica. Todos irão pagar tributos por meio de dinheiro. E, continuando no conceito de tributo, o conceito de tributo diz que o tributo não pode constituir sanção por ato ilícito. Bem, isso tem muito a ver com a distinção que se faz entre tributação e multa, entre tributos e multa. O fato gerador dos tributos é sempre uma atividade ilícita, uma atividade econômica de caráter ilícito. Já as multas decorrem de atividades ilícitas e ambas são prestações pecuniárias, mas a origem é diferente. Portanto, quando o conceito de tributo estabelece que tributo não recai ou não pode significar uma sanção de ato ilícito, é exatamente para poder distinguir das multas. Porque o Estado, por meio da tributação, o que ele visa, o que ele quer obter é uma parcela da riqueza das pessoas ou das propriedades das pessoas ou até mesmo daquilo que as pessoas consomem, ele quer uma parcela dessas atividades econômicas para manter a sua burocracia. Então, essa é a ideia de tributação. Mas tem um outro elemento do conceito que é fundamental. é a passagem que diz respeito à criação do tributo por meio de lei. Na primeira aula, eu me referi ao chamado Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que segue a ideia de legalidade. As leis regem as atividades estatais e, de alguma maneira, também conduzem como que a sociedade deve se comportar. Daí a ideia de Estado de Direito. E, quando o conceito de tributo se refere a criação do tributo por meio de lei é uma limitação que é estabelecida ao poder público, embora a sociedade reconheça o direito ou a competência do Estado em criar tributos, mas essa criação deve ser disciplinada pela lei. E a lei, nos regimes democráticos, é uma expressão da vontade popular. Claro que essa ideia é muito ampla, muito abstrata, talvez, a ideia de democracia e de legalidade tenha que ser sempre muito bem esmiuçada, muito bem explicada. Não é o meu objetivo entrar num nível de detalhe, porque pode escapar do objetivo principal da aula de hoje. Mas, há uma diferença, sim, entre a ideia de legalidade, a legalidade expressa por meio da atividade estatal, e uma ideia de legalidade a partir das aspirações da sociedade. É claro que, se fosse fazer uma espécie de enquete, algum tipo de pesquisa, se as pessoas se sentem bem em pagar tributos, talvez, a resposta fosse muito bem conhecida de nós todos, ninguém gostaria de pagar tributos. mas se sabe que o pagamento de tributos ele é necessário. Portanto, na ideia de democracia representativa, cabe aos representantes da sociedade estabelecer o melhor momento do ponto de vista econômico, também do ponto de vista político, de quando que esses tributos serão criados e a quantidade de tributos a ser criada. Há um parâmetro, a Constituição estabelece quais são os tributos possíveis, mas cabe ao legislador, em conjunto com o Poder Executivo, já que o Poder Executivo no nosso sistema legal tem a atribuição, a competência de sancionar ou de vetar as leis, portanto, cabe ao processo legislativo estabelecer a quantidade de tributos e também a carga de tributos que a sociedade brasileira pode suportar. Por isso que o conceito de tributo estabelece que o tributo deve ser criado por meio de lei, exatamente para respeitar a ideia de Estado de Direito e também minimamente, ainda que indiretamente, respeitar a vontade popular, já que a vontade popular é expressa por meio dos representantes eleitos. No final, o conceito de tributo diz que ele será cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bem, isso tem um pouco a ver com o direito financeiro, que é uma disciplina também do direito que está muito próxima do direito tributário. E no direito financeiro se examina o tributo como uma espécie de receita pública. Que tipo de receita? No direito financeiro se explica que o tributo é a chamada receita derivada. Receita derivada é aquela que decorre do poder estatal. Para distinguir das chamadas receitas originares, que são receitas que decorrem da administração do patrimônio público. Portanto, quando o conceito de tributo diz que o tributo decorre de atividade administrativa plenamente vinculada, ele está querendo associar essa passagem do conceito à ideia de receita pública, mais especificamente à receita derivada. Quando se cobram tributos, esses tributos deverão ser alocados para o setor público, para que o setor público possa desempenhar as suas funções. Portanto, não cabe a quem tem a competência, a atribuição de arrecadar, de cobrar os tributos, deixar de cobrá-los. Só se a legislação autorizar que assim se faça. Então, o fiscal de tributos, a autoridade que faz a gestão, a arrecadação dos tributos, não poderá deliberadamente ou por vontade própria, deixar de exigir o tributo uma vez que ele foi criado. Ele tem que exigir exatamente porque essa atividade é desenvolvida de forma vinculada, não é discricionária, portanto, não cabe ao agente público discernir se deve ou não cobrar um tributo, ele tem que cobrar na medida em que a legislação prevê a sua cobrança. Agora, mais do que isso, também a cobrança de tributos, ela não é um procedimento inventado por quem tem que cobrar os tributos. A legislação também disciplina como deve ser o procedimento de cobrança. Isso tem a ver com o chamado processo administrativo tributário, que é o procedimento desenvolvido pela administração tributária para a cobrança de tributos. Então, esse procedimento previsto também em lei se associa a essa passagem final do conceito de tributo que diz que ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Mas, visto o conceito de tributo e esse conceito de tributo como nós percebemos é um conceito legal e é um gênero, portanto, o tributo, é possível agora se fazer a distinção entre as três primeiras espécies de tributos existentes no Brasil. São os impostos, as taxas e contribuições de melhoria. Os impostos estão previstos genericamente no artigo 145, inciso 1 da Constituição Federal. E o que vem a ser os impostos? Os impostos é uma espécie de tributo em que o fato gerador que dá causa à cobrança dessa espécie tributária imposto não se refere a uma atividade exercida pelo poder público diretamente em relação ao contribuinte. Bem, dito de outro modo, pagamos impostos não exatamente em razão de algo que o Estado faça diretamente em nosso benefício, mas o Estado tem diversas atuações, diversas atividades que vão desde as atividades mais difusas que o poder público pode exercer como segurança pública, saneamento básico, educação, saúde, de um modo geral, isso tudo é oferecido para todas as pessoas. Essas atividades genéricas, difusas, têm um custo para que o Estado possa exercer e esse custo ele é, por assim dizer, solvido por meio da arrecadação de tributos. Que tipo de tributo? Exatamente o imposto. É por isso que se diz no direito tributário de uma forma mais ampla que os impostos servem para manter a administração, manter a burocracia estatal, porque quando se paga um imposto não se recebe especificamente um benefício por parte do poder público, mas se pagam impostos porque é necessário manter o poder público. Os impostos é a espécie tributária que está mais bem associada ao princípio do sacrifício comum que vimos na aula anterior, em que todos serão obrigados a pagar tributos. As taxas, diferentemente dos impostos, são tributos que se costuma dizer na teoria tributos vinculados. Como assim vinculado? É necessário se perceber bem qual é a ideia desta palavra vinculado em relação à espécie tributária taxa. É porque o fato gerador que é o que permite a exigência de uma taxa é uma atividade vinculada a uma ação estatal. Por isso a ideia de tributo vinculado. Isto é, para se exigir o pagamento de uma taxa, para se exigir a cobrança de uma taxa em relação a alguma pessoa, é necessário que o Estado atue de alguma maneira. Portanto, pagam-se taxas mediante atuações estatais específicas em relação ao contribuinte. As taxas, portanto, cumprem fielmente a ideia do princípio do benefício que vimos na aula passada. Mas está chegando uma outra pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ouvi-la e em seguida eu continuo essa ideia. Qual a diferença entre impostos e taxas? Bem, há uma distinção fundamental entre impostos e taxas. Das espécies tributárias, talvez, sejam essas as mais significativas, historicamente as mais conhecidas, os impostos e as taxas. E há uma diferença fundamental. A diferença está no fato gerador de cada uma dessas espécies. No caso dos impostos, o que dá em sejo a exigência de um imposto não é uma atividade que o poder público tenha exercido em relação ao contribuinte que tem que pagar o tributo. É uma atitude, é um contrato, algo realizado pelo próprio contribuinte. Só que isso que é realizado pelo contribuinte tem que ter algum conteúdo econômico, como uma propriedade que ele possua, o salário que ele recebe, uma doação em dinheiro, enfim, algo que possa ser dimensionado economicamente. Isso constitui um fato gerador de imposto e não exatamente algo que o Estado tenha realizado em relação ao contribuinte. portanto, a diferença entre o imposto e a taxa está situada no fato gerador. Bom, mas como seria o fato gerador da taxa? Diferentemente dos impostos, no caso das taxas, é necessário que o Estado atue em relação ao contribuinte para justificar a exigência da taxa. Portanto, pagam-se taxas em razão de algo que o Estado realiza para o contribuinte. Essas ações podem ser o exercício do poder de polícia ou a prestação de algum serviço público. Portanto, se o Estado exerce o poder de polícia ou realiza algum serviço público em relação a determinado contribuinte, poderá exigir dele o pagamento de uma taxa. É importante que a gente verifique qual o fundamento de tributação que está por trás de uma e de outra espécie tributária. No caso dos impostos, fica nítido que o fundamento de tributação que justifica a criação dos impostos é o chamado princípio do sacrifício igual ou do sacrifício comum que nós vimos na primeira aula. Com relação às taxas, o princípio que fundamenta a cobrança das taxas é o princípio do benefício, pois mediante um benefício entregue pelo Estado, a pessoa é obrigada a pagar um tributo para ele, poder público, que é a taxa. Bem, eu estava me referindo à diferença entre impostos e taxas, a diferenças que são fundamentais e que precisam ser bem compreendidas para que se possa ter o domínio das espécies tributárias brasileiras. E com relação aos impostos, conforme eu estava explicando, o fato gerador que dá em sejo a cobrança de um imposto é um tipo de fato em que não existe uma realização de atividade do poder público para justificar o pagamento do imposto, muito pelo contrário. No caso dos impostos, são atividades exercidas pelas pessoas que sejam o pagamento de impostos, diferentemente do que acontece com as taxas. Nas taxas, cabe ao poder público realizar algum tipo de atividade e em razão desta realização é que se exige o pagamento de uma taxa. Portanto, no caso das taxas, costuma-se falar que o fato gerador desse tributo é um fato gerador vinculado. Como assim vinculado? Significa que o fato gerador referente a uma taxa está vinculado a uma atividade de poder público. Os impostos, por sua vez, têm um fato gerador que não está vinculado a uma atividade de poder público. São atividades econômicas realizadas pelas pessoas. Exemplificando, talvez, fique menos abstrato. Com relação aos impostos, quando se observa os seus fatos geradores, fica muito mais simples se compreender isso que eu acabei de falar teoricamente. Vamos pegar o exemplo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. É o chamado IPVA, Imposto de Competência dos Estados ou do Distrito Federal. Portanto, quem é proprietário de um veículo automotor poderá ser tributado por meio desse imposto IPVA. Ora, ser proprietário de um veículo automotor não é uma atividade do poder público, muito pelo contrário, é uma atividade dos particulares. A pessoa poderá empregar sua renda na aquisição de um veículo e se tornar proprietária dele e, por esse fato, ser proprietário de um veículo automotor será tributada pelo Estado ou pelo Distrito Federal em razão dessa propriedade. Já com relação às taxas, é necessário que exista algum tipo de atividade do poder público para justificar a sua cobrança. No caso do direito brasileiro, são dois tipos de atividades que justificam a exigência de taxas. Que atividades são essas? São atividades típicas de poder público. A primeira delas é o chamado exercício do poder de polícia. A segunda, a prestação de serviços públicos. Vamos à primeira ideia. Com relação ao exercício do poder de polícia, significa que o Estado irá empreender atividades, atuações que podem limitar dois direitos básicos das pessoas. São eles a propriedade ou a liberdade. Para a convivência pacífica e ideal na sociedade, é possível que o Estado implemente ações, atitudes que irão limitar os direitos de liberdade e propriedade das pessoas. Mas é importante fazer uma consideração. Quando se fala em limitação da liberdade ou da propriedade das pessoas, não é por um capricho do poder público. há uma finalidade que se visa alcançar. Essa finalidade é a proteção do interesse público. É porque quando alguém desenvolve uma atividade ou quando alguém tem uma determinada propriedade, se essa sua vontade de ter a propriedade, de fazer dessa propriedade o que bem entender ou também com a sua liberdade, fazer o que bem entender com a sua liberdade, isso pode afetar o interesse de outras pessoas. É por isso que o Estado implementa algumas limitações, à propriedade e à liberdade. Por exemplo, se alguém tem um imóvel e pretende construir um prédio nesse seu imóvel, o poder público, a legislação, estabelece limitações. Às vezes, as limitações são com relação à altura do prédio, às suas dimensões laterais, recuo, fundações, entre outras. portanto, a limitação que é feita na propriedade das pessoas com relação à atividade de se construir um prédio, se erguer um prédio, não visa exatamente a restringir a propriedade da pessoa por qualquer motivo. Há um motivo muito importante, que é exatamente a proteção do interesse público, porque se a obra não for bem construída, se não atender determinadas especificações, pode desabar e prejudicar outras pessoas. A mesma coisa para a liberdade. Se alguém pretender dirigir um veículo em vias públicas, precisa estar habilitado para tanto. E o poder público estabelece uma prova não só de conhecimentos teóricos, como também de habilidades práticas para poder dirigir um veículo. E somente depois dessa prova é que a pessoa está habilitada e pode dirigir em vias públicas. Qual é o objetivo dessa limitação à liberdade das pessoas? Exatamente o interesse público, para evitar que alguém possa trafegar nas ruas com um veículo, causando riscos a si próprio e a outras pessoas. Portanto, nesse tipo de atividade em que o Estado faz limitações à propriedade ou à liberdade das pessoas, ele pode exigir o pagamento de uma taxa. Soa estranho admitir-se que o Estado pode cobrar uma taxa limitando direitos, mas se nós compreendermos que essa limitação é em prol do interesse público e mais do que isso, o Estado mobiliza os seus agentes, mobiliza a sua ação em relação a uma pessoa especificamente, talvez faça sentido se exigir dela o pagamento de um tributo, que é a taxa. nos exemplos que eu dei, nem todo mundo constrói na sua propriedade, nem todo mundo tem interesse em ter uma habilitação. Portanto, o Estado exige um tributo exatamente de quem mobilizou o poder público em prol do seu interesse, ainda que esta ação estatal seja para limitar, restringir direitos como liberdade e propriedade. Portanto, está presente na exigência do tributo taxa o princípio do benefício que me referi na primeira aula. Mas, nesse artigo 145 da Constituição Federal, estão previstas três espécies de tributos, disse impostos, taxas e contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é uma outra espécie tributária e a contribuição de melhoria é diferente das outras duas espécies em razão do fato gerador. Se o fato gerador dos impostos é aquele tipo de fato gerador em que não existe uma atividade estatal específica em relação ao contribuinte e, no caso da taxa, existe essa atividade estatal em relação ao contribuinte, com as contribuições de melhoria acontece algo semelhante ao que ocorre com as taxas. Na contribuição de melhoria, existe a atividade do poder público, mas é um outro tipo de atividade. Nas taxas, eu disse que a atividade do poder público que justifica a cobrança desse tributo é o exercício do poder de polícia ou a prestação de um serviço público utilizado pelo contribuinte. Na contribuição de melhoria, não se trata de serviço público e nem de exercício do poder de polícia a atividade estatal praticada pelo poder público, mas sim a realização de obras públicas. A obra pública poderá resultar em uma valorização dos imóveis e dos particulares afetados por essa obra pública. E se essa valorização puder ser determinada, é possível, portanto, se cobrar um tributo que se chama contribuição de melhoria. melhoria. A palavra melhoria está associada exatamente à ideia de valorização dos imóveis dos particulares. De uma maneira comparativa, numa cidade, por exemplo, é possível que se faça uma obra de melhoramento em um determinado bairro, como, por exemplo, drenagem de águas das chuvas, asfaltamento, entre outras melhorias. bem, essas obras viárias irão beneficiar somente o bairro afetado, atingido pela obra. Nem todos os bairros da cidade serão beneficiados com aquela obra. A ideia da contribuição de melhoria é fazer com que somente os imóveis beneficiados com a intervenção pública, com a obra pública, é que serão obrigados a pagar um tributo para o poder público, como instrumento de financiamento da obra pública. Pode-se financiar parte da obra com o pagamento de contribuições de melhoria ou a obra totalmente. O que não é aceitável no direito brasileiro é que o custo da obra seja financiado com contribuições de melhoria acima dos valores que o poder público empreendeu para a realização da obra. portanto o limite da contribuição de melhoria exigido de todos os proprietários é o custo total da obra embora o poder público possa financiar somente parte do custo da obra com a exigência de contribuições de melhoria. Portanto a diferença entre as três espécies tributárias existentes no Brasil nesse caso dos impostos das taxas e da contribuição de melhoria a diferença entre essas três espécies tributárias está no fato gerador de cada uma delas cada um desses fatos geradores tem determinadas peculiaridades e são essas peculiaridades que permitem com que se faça uma distinção entre as três espécies. Bem temos uma outra pergunta dos nossos telespectadores vamos ouvi-la. olha a diferença entre imposto e contribuição de melhoria o critério teórico para essa distinção é o fato gerador o fato gerador dos impostos é um tipo de fato gerador em que não se justifica o pagamento do imposto em razão de uma atividade que o poder público tenha realizado ou seja os impostos são cobrados em razão de atividades que os particulares praticam por exemplo importar uma mercadoria ou exportar são atividades realizadas no comércio exterior e portanto essas atividades comerciais são tributadas pela união a união é que tem competência para exigir o imposto de importação ou de exportação e essas atividades são atividades tipicamente dos particulares não são atividades exatamente do poder público a mesma coisa obter renda ora as pessoas a partir do seu trabalho ou a partir de algum investimento do seu capital podem obter renda e essa atividade não é exatamente uma atividade do poder público é uma atividade dos particulares então todos os tributos que iniciam com a sigla I imposto de importação imposto de exportação IPI que é produtos industrializados imposto de renda imposto sobre a propriedade territorial rural imposto sobre grandes fortunas imposto sobre operações financeiras imposto sobre operações circulação de mercadorias e serviços imposto sobre a propriedade de veículos automotores enfim todos os tributos que iniciam com a letra I na sua sigla são os impostos e o fato gerador desses impostos não tem a ver com atividade do poder público exercida especificamente ao contribuinte que tem que pagar esses impostos já a contribuição de melhoria é diferente semelhantemente ao que acontece com as taxas no caso da contribuição de melhoria o poder público exerce uma atividade em relação ao contribuinte mas que atividade é essa é a realização de uma obra pública mas não basta realizar a obra pública a obra pública tem que resultar em uma melhoria para o proprietário do imóvel essa melhoria é a valorização individual do seu imóvel se isso ficar verificado pode o poder público exigir esse tributo que se chama contribuição de melhoria a ideia da contribuição de melhoria é fazer com que os beneficiados pela obra pública custeiem parte da obra ou totalmente a obra por meio do pagamento desse tributo de modo que aqueles que não foram beneficiados com a intervenção pública com a obra pública não seriam obrigados indiretamente a custear uma obra que beneficiou somente alguns proprietários de imóveis bem feita a diferença entre essas três espécies tributárias as diferenças básicas entre impostos taxas e contribuição de melhoria é possível se explorar um pouco mais essas três espécies tributárias para a adequada compreensão de como elas são no direito tributário brasileiro com relação aos impostos eu gostaria de destacar que no direito tributário brasileiro os impostos estão pré-definidos vamos dizer assim na constituição federal a constituição distribui a competência para exigir impostos em três artigos 153 os impostos de competência da união 155 impostos de competência dos estados e 156 impostos de competência dos municípios já as taxas e contribuição de melhoria poderão ser exigidas pelos três entes federados conforme as atividades forem realizadas não existe uma distribuição específica de quais são as contribuições de melhoria ou quais são as taxas que poderão ser exigidas por cada um desses entes públicos bem nessa nossa segunda aula o objetivo foi dar um panorama geral de como se distinguem as espécies tributárias no direito positivo brasileiro a partir da constituição federal que no seu artigo 145 se refere ao gênero que são os tributos e também as espécies de tributos que são três impostos taxas e contribuição de melhoria lembrando que no caso dos impostos o princípio que fundamenta a exigência dessa espécie tributária é o princípio do sacrifício igual ou do sacrifício comum e para as taxas e contribuições de melhoria o princípio é o princípio do benefício conforme nós vimos na aula anterior na próxima aula nós daremos continuidade a essa exposição sobre as espécies tributárias tratando de outras duas espécies tributárias existentes no direito brasileiro e de alguma maneira faremos a relação dessas outras duas espécies com essas três que acabamos de examinar muito obrigado pela sua atenção ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode